E aí galera, Alexandre Leps aqui, tô dando pra vocês mais um guia de Elder Ring do canal. Hoje eu vou estar mostrando pra vocês como completar a quest do Kenneth. Dá pra fazer ela ainda no início do jogo e a continuidade dela, o final, vai ficar mais pro fim do jogo, beleza? Vou ensinar o passo a passo aí, a gente já tem outras sidequests no canal também. Este vídeo aqui e vários outros vídeos de Elder Ring estão na nossa playlist de guias na descrição. Tem a nossa playlist do Detonado também, tá bom? Você pode me dar uma moral no Instagram, segue lá, Leps Hunter. Tô postando bastante conteúdo por lá e eu faço lives na Twitch, é só procurar por LepsTV. Dados recados então, bora pro vídeo. Bom pessoal, a primeira vez que a gente encontra o Kenneth, basicamente, é aqui perto dos arredores da Floresta Nebulosa, ok? Aqui seguindo essa estrada, se você começou o jogo, seguiu essa estrada aqui, atravessou a ponte, vem seguindo, vem seguindo até você encontrar esse local aqui, ó. Que é uma espécie de, como se fosse uma estrutura caída que está suspensa, né? E ela passa em cima da estrada. Ele vai estar exatamente em cima dessa estrutura, gritando e pedindo por ajuda, ok? Então, é ali que a gente vai ter a primeira conversa com ele e ele vai contar sobre o seu forte e vai pedir ajuda pra que a gente possa recuperar o forte. A ajuda é muito bem-vinda, mesmo de um maculado. Apesar das aparências, não é preciso ser nobre pra servir a verdadeira ordem. Deve ter ouvido falar de mim. Kenneth Hayt, próximo na sucessão pra governar Lindgrade. Jovem Imaculado, eu preciso de um favor seu. Quero que você recupere o meu forte. Ele fica ao sul, depois da Floresta Nebulosa. Comandante Cavaleiro, um louco e um idiota completamente louco. O que você está esperando? O que você está esperando? Um beijo de boa noite? Meu forte está no sul. Eu faço ficar ao sul, depois da Floresta Nebulosa. Recupere e é pra mim. Oh, eu vejo. Você deseja saber a recompensa? Fred Marte, o grande Kenneth Hayt é conhecido por sua grande grandeza. Após a recuperação do meu forte, celebrações serão fartas e durarão até o amanhecer. Opa! Hum, sim. Agora, me permitem te dar um conselho. Eu tomaria muito cuidado pra evitar as caçadas de Imaculados de Godric, se eu fosse você. Aquele depravedo loto era obsesivo com sacrifício e tarno como você, por causa do grafitar. Honestamente, Godric, nada mais é do que um caipira presunçoso. Lord, eu me faça rir. Primeiro, ele se misturou com as mulheres pra fugir da capital, depois se escondeu de rada naquele castelo. Ela insultou a Malenia. Ela insultou a Malenia. Ela insultou a Malenia, só para lutar as caixas, em vez de morrer como um homem. Ha! Ele não viu a pena? As garotas das garotas? E para pensar que ele é o parente de Godfrey, o último da linhagem dourada, apesar de quase não ser perceptível quando olhamos. Eu quase sinto pena do homem quando penso sobre isso. Bom, pessoal. Agora que a gente já falou com ele, a gente pode seguir para o forte dele, que é o Fort Ride. Aqui tem até um ponto de graça que chama Fort Ride Oeste. Você pode utilizar caso você morra, né? No início do jogo tem uns inimigos um pouco complicados aqui, mas é tranquilo, tá? Você vai ter que vencer um cavaleiro medieval e alguns inimigos maiores que estão aqui. GG. Ai, fodeu. Fodeu muito. GG. Cinza da guerra. Corte sangrento. Opa! Medalhão de Dectus, esquerda. Parece o golpe do século. Fica exatamente aqui. E aí a gente pode voltar lá e conversar com ele novamente. Ah, eu estava te esperando ansiosamente. Você conseguiu recuperar o meu forte? Ah, que notícia excelente. Simplesmente maravilhosa. E o cavaleiro está mortinho. Muito bom, amigo. Muito bom. Sabia que eu estava certo em confiar em você. Agora, aqui está a sua recompensa, como prometido. Vá em frente. É tudo sua. Vá em frente. É tudo sua. A daga de aço dourado. Eita! Está na hora de ir ao forte. Tenho muito o que fazer. Vou restabelecer a comunicação com os meio-humanos. Olha, o cara é essa. Não acredita em mim? Mesmo o vulgar vai não deixar por trás. É tudo sua. O que é por isso que eu, Kenneth Hite, A próxima linha é o governador de Limgrave, que disse para o mantê-lo. Só você assista, meu amigo. Só você assista. Ah, sim. Eu, ah... Eu estou querendo me perguntar. Você gostaria de entrar na minha serviço? Vejo coisas brilhantes no seu futuro, bravo guerreiro. Comece a me servir e aprenda sobre o funcionamento da verdadeira ordem da Térvore. E quem sabe, talvez daqui a algum tempo a Graça Áurea retorne aos seus olhos de Imaculada. O que você diz? Muito bem, muito bem, verdadeiro. Eu sabia que eu vi algo em você. Eu vou te esperar no meu portão. Você vai manter a cerimônia para sua noite lá, eu acho. Caraca, velho. E agora, velho? O que será que vai acontecer? Bem, então. É hora para eu ir para o Forte. Bom, agora ele fala que vai ir lá para o Forte. A gente pode fazer uma visita para ele no Forte, para ver se ele cumpre a promessa dele. Ah, você, não é? Eu acho que você deve ter visto, não é? O estado deplorável do meu Forte. Ou, em verdade, é um destino terrível para uma terra ficar sem governante. Precisa encontrar um logo. E não aquele horrível Godric. Mas um verdadeiro e Stalwart Lord da própria linha de proteger as regras de Limgrave. Eu estou desculpado por ter levantado sua esperança. Mas eu não tenho autoridade para nomear de cavaleiro no momento. O grande Kenneth Hague pede seu perdão com a maior sinceridade. Mas agora, eu tenho que começar minha procura, post-haste, por um Lorde robusto e verdadeiro de linhagem apropriada que tome as rédeas de Limgrave. Chegando aqui no Forte, ele vai falar que não está apto ainda a cumprir a promessa. E a quest dele vai depender agora do avanço da quest da Nephli Luxe, tá? Que já tem um outro vídeo aí no canal à parte. Para que vocês possam seguir a quest dela bonitinho. Vai depender agora para a gente conseguir ver novamente o Kenneth. Somente no final da quest da Nephli, ok? Então, assistam lá o vídeo. Está na nossa playlist de guias de Elder Ring. Depois de conversar com ela, a gente conversa então com o Kenneth. E como vocês podem ver, meus amigos, a última fala do Kenneth dá a entender que a quest dele ainda não está completa no jogo base. Eu acredito que vai vir nas expansões de Elder Ring. Provavelmente, né? Ou vem por meio de algum update. Vamos recapitular. Então, basicamente, ele fala que vai cumprir a sua antiga promessa em algum momento, que não é agora. Ok? Então, agora meio que encerra e a gente pode conversar com o... Você, não é? Não tenho visto a sua antiga promessa há algum tempo. Como vocês podem ver, eu sou a nova vizinha. A liberdade foi valente. A liberdade foi valente. Mas, além disso, eu gosto disso aqui. A senhora Nefeli ainda é jovem e jovem. A senhora, eu tenho a senhora de confiança. Para que eu possa destruir todas as corpos que eu gosto. Eu vou deixar você olhar para as caras, se você quiser. E aí, abre então a loja dele e você pode comprar mais uma pedra da Forja de Dragão Ancião, meus amigos. Show de bola! E tem um traje do bandido aqui também. Vou aproveitar que eu estou com uma graninha sobrando e vou comprar. Dessa forma, meus amigos, a gente encerra aqui então o vídeo da Side Quest do Kenneth. Se tiver alguma atualização sobre ela aí numa futura expansão, eu trago aí para vocês, beleza? Até o presente momento, ela se encerra assim. Talvez eles possam trazer alguma novidade via update da LC também. Cada novo patch aí que o jogo vem recebendo. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar sua avaliação e um comentário. Dessa forma, o YouTube entrega o vídeo para mais pessoas. Se você é novo, fica o convite para se inscrever no canal. Caso queira nos apoiar, dá uma olhadinha nos links da Amazon que estão por aí. Sempre que você acessar a loja por um desses links e comprar qualquer coisa por lá, vocês apoiam enormemente o canal, beleza? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Vejo vocês nos próximos vídeos. Um forte abraço. Valeu e fui! Tchau, tchau.